Oi e aí maravilhosas e maravilhosos! Gente, já começo esse vídeo falando para vocês que sim, eu sei que eu tô devendo para vocês um vídeo de tu, tá bom? De tu pela casa nova, quer dizer, já tem mais de um ano que eu moro aqui, mas ainda não gravei tu para vocês, porque gente, eu preciso dar uma organizada na casa, mas a minha casa não tá suja, ela só precisa organizar algumas coisas. Gente, olha os itens que eu comprei, ó, comprei esse liquidificador, comprei tudo no Mercado Livre, comprei esse liquidificador aqui de 3 litros, porque o que eu tava com ele, gente, o meu, na verdade, que eu tenho vermelho, ele deu problema e aí eu resolvi comprar esse, ó, tirem print caso vocês queiram esse modelo aqui, ó, ele é da Filco, comprei também a parede de pressão, ó, e um oximetro, para olhar abatimento, saturação, no trabalho, porque quem não sabe, eu sou técnica em enfermagem e eu tava precisando muito, gente, desses itens aqui para poder melhorar mesmo o meu trabalho, enfim, é, comprei esses itens, agora eu vou lavar esse liquidificador, gente, porque eu já quero testar ele e aí quando eu for testar, eu mostro para vocês, tá? Deixa eu mostrar para vocês que o Jonathan já começou a tarefa dele, que é de varrer a casa e passar o pano e eu sigo aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês o sif, ó, eu tava usando, mas não deu muito certo, é, eu vou usar esse uau aqui na cozinha, aqui que eu uso na cozinha, porque a gente acaba comendo, acaba caindo alguma coisa e eu morro de medo de manchar, ó, não tô focando, não tô focando, e eu morro de medo, tá desfocando toda hora de manchar minha mesa, aí, é, uma coisa que eu uso, gente, para limpeza é o papel toalha, então eu uso papel toalha e uso um produtinho que eu achei que, é, o sif ia dar certo, não deu, vou usar esse daqui, e aí, e aí, o Jonathan, ele tira as cadeiras do lugar para varrer bem direitinho e eu gosto que o Jonathan varre, gente, passar pano, porque ele tem mais força, eu falo assim porque, é, ele, ah, sei lá, gente, eu sei, parece que ele limpa as coisas melhor, essa questão de passar pano e varrer, porque ele consegue ir até onde eu não consigo, porque às vezes eu tô aterefada com outras coisas, e etc, então eu vou limpar a mesa aqui rapidinho, eu vou contar para vocês se deu certo, e depois eu vou para a cozinha, vou acender algumas roupas, e é isso, gente, contar para vocês, toda vez que eu vou, eu, Raíra, vou limpar a sala, eu não tiro, gente, as cadeiras do lugar não, porque elas são pesadas, e aí, o Jonathan, ele tira, e como ele tá de férias, eu tô aproveitando ele pra tá me ajudando mais, assim, em casa, nessas, nessas coisas que eu, que eu tenho mais dificuldade pra fazer, então, é, ele varre todos os cantinhos, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Faxina finalizada, olha aí gente, o fogão como tá brilhoso, eu já tinha feito uma limpezinha nele outro dia, e hoje eu só passei um pouquinho de desengordurante, ó, com que ficou um brilho, ó, cozinha tá tudo organizada, deixei aqueles biscoitos ali pra poder encher o pote, hoje eu fiz feira também, mas eu não consegui gravar pra vocês, mesa tá um brilho, é, limpei ali também a gente o vidro, só que eu não mostrei pra vocês, e deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui fora, que hoje a minha vizinha limpou tudo aqui, ó. Terminamos a faxina, gente, a máquina ainda tá ligada, porque eu ainda estou lavando os panos de prato, mas ó, paramos pra fazer um lanche, já vai dar 18 horas, gente, o tempo voou, e aí eu resolvi fazer uma vitamina, pra estrear o liquidificador novo, e só digo uma coisa, gente, comprem, ele é muito bom, esse liquidificador da Filco, é, testei ele, ele é de 3 litros, porque eu queria um liquidificador grande que coubesse bastante coisa, aí eu fiz ali uma vitamina de banana com mamão e bateu super rapidinho, e ó, parcelzinho de queijo, e bora tomar um cafezinho, né, gente, porque não comemos nada, só almoçamos, e o café da manhã, tipo assim, a gente comeu meio correndo, almoçamos, né, e agora que a gente vai, é, lanchar barra janta, né, porque depois desse lanchinho aqui, eu acho que a gente não deve comer mais nada não, se a gente comer alguma coisa, se a gente resolver jantar, ou pedir um lanche, aí eu mostro pra vocês. Gente, eu gosto de tomar vitamina de fruta, suco de fruta, sentindo o sabor das frutas, e eu acho que é o mamão e a banana, são frutas que já são tosas, né, e aí sempre que eu faço a vitamina, eu só faço, assim, gente, só a fruta, gente, eu não coloco açúcar, porque eu gosto do doce natural. Já o Jonathan, vocês viram, né, foi ali buscar o açúcar pra poder adonçar a vitamina dele. Tchau, tchau, tchau.